Coloca mais uma bênção de você, toda a sua vida, para que você receba agora as bênçãos de Deus. E essa bênção seja uma bênção de internação da sua vida e da sua casa. Seja um bênção de prosperidade no seu trabalho. Seja um bênção de libertação. Tudo aquilo que mal se foi feito contra você e contra a sua família, o Senhor liberte a glória.